Já se passaram mais de dois meses de angústia e tristeza. É uma coisa muito estranha pra gente, da família, tá procurando resposta e não achar. Na noite, pra madrugada, do dia 1 para o dia 2 de outubro, mais de dois meses atrás, o jovem Otto Nunes Jardim, de 18 anos, saiu da casa onde ele morava com a avó, aqui no Conjunto Água Branca, região leste da cidade. Ele morava aqui nessa rua, bem uns 500 metros de distância aqui do parque. Aqui começa esse parque, que é inclusive recente, aqui no Conjunto Água Branca. Ele estaria ali mexendo no celular da avó, porque o dele estaria com problemas técnicos, quebrado. Ele estaria sem o celular. E aí ele teria pedido à avó pra ficar escutando música. Colocou na internet, ligou no bluetooth lá do carro e ficou escutando. Pelos relatos de familiares, alguém teria feito contato com ele. Não se sabe se por ligação, se por rede social, mas ele teria recebido esse contato e saiu de casa, levando, inclusive, o celular da avó. Ele estava sem o próprio celular. Saiu a pé, veio de lá e não se sabe ainda se ele passou pela rua de cima ou se ele veio por cá, mas se sabe pela investigação policial, por elementos de prova, imagens de circuito de segurança aqui da região que a polícia teve acesso, que ele, em certo momento, esteve acompanhado de outras duas pessoas. Ele sai, chega até o parque. Aqui no parque, ele é executado. Pelo menos três tiros na região da face do jovem de apenas 18 anos. A família está desesperada. Eles não sabem o que aconteceu. O Otto tinha uma namorada, namorava com uma menina, há um certo tempo. Inclusive, na data em que ele foi morto, ela foi a primeira a ficar sabendo da família, porque ela teria ligado no celular da avó dele, pra procurar saber dele, e o celular já estava em poder da polícia, no Instituto Médico Legal, porque o corpo dele estava lá. O Otto já teve certo envolvimento com torcidas, torcidas organizadas. Mas, segundo relatos de familiares, no momento ele não tinha nenhum envolvimento. Não ia em jogos já há alguns meses. A família também relata que ele chegou a ter alguns problemas aí com droga, o uso de maconha. Inclusive, até na data em que ele morreu, ele fazia o uso da droga maconha. Porém, o rapaz, mesmo jovem, 18 anos, era trabalhador. Ele trabalhava como jovem aprendiz na Saneago, aqui na região do Jardim Goiás. O dinheirinho dele, às vezes ele ia pra feira pra ajudar minha mãe. Sempre, quando ele precisava de dinheiro, ia pedir pra minha mãe algum trocado. Não era muita coisa, era coisa pouca, 15, 20 reais. O diabo, quero fazer um lanche e tal, tô sem dinheiro, ainda não recebi. E minha mãe dava pra ele, só. E aí, não se sabe quem atraiu o Otto pra cá. Com certeza, alguém que o conhecia. A polícia quer saber, e a família também, quem atraiu o Otto pra cá. Quem o executou a tiros. E há motivação. A gente deduz, é que ele foi atraído pra mim, só. E alguém que chamou ele ali era conhecido, porque ele não saía, assim, de casa. E era o quê? Poderia ser mais ou menos meia, meia-noite que ele saiu de casa. Então, assim, a gente, a única coisa que a gente sabe, só isso. Por volta de duas horas da manhã, testemunhas, que não quiseram se identificar, mas que falaram, que deporam, na investigação, disseram, que por volta de duas da madrugada, ouviram um barulho, parecido com disparos de arma de fogo. Por volta de sete horas da manhã, um corpo é encontrado, bem aqui, neste local. Rodrigo Oliveira, vai seguir aqui comigo? Dentro do parque, mais ou menos 600 metros, o corpo deste rapaz de 18 anos, é encontrado, utilizando somente calça jeans, sem camiseta, e sem portar nenhum documento. Aqui a família colocou uma cruz, indicando o local onde esse rapaz foi encontrado morto. A alguns metros da sua própria casa, numa emboscada, numa casinha armada, provavelmente por quem ele conhecia. A família quer resposta. A família quer respostas, queremos respostas, o mais rápido possível. O caso é investigado pela DIH. Já foram feitas várias exigências, com a finalidade de identificar os autores, a possível motivação, bem como as circunstâncias que ocorreu esse crime.